Olá, bom dia. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta quarta-feira, 8 de fevereiro. O presidente Michel Temer e o ministro da Educação, Mendonça Filho, anunciam hoje recursos para a merenda escolar de todo o país. Quem tem outras informações para a gente ao vivo sobre a agenda do presidente Michel Temer é a repórter Thaisa Dias, que conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Thaisa, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Esse anúncio de recursos para a merenda escolar vai ser feito pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, às 11h, em cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Vão participar prefeitos, educadores, parlamentares e outros convidados. Também nessa cerimônia vai ser feita a apresentação de uma merenda servida em escolas públicas da Bahia. Dejanira de Souza, merendeira de Salvador, capital do estado, vai apresentar o abará de aipim com carne moída. Essa receita foi criada por ela e venceu um concurso nacional de merenda escolar promovido pelo Ministério da Educação. Antes disso, às 10h, o presidente Michel Temer recebe o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Também devem participar dessa reunião os governadores do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, e de Pernambuco, Paulo Câmara, além do vice-governador de São Paulo, Márcio França, e dos líderes do PSB. No Senado, Fernando Bezerra e na Câmara, Tereza Cristina. Leandro, é com você. Tá ok, Thaisa, obrigado pelas suas informações. E olha, os governos do Brasil e da Argentina estão buscando estretar ainda mais as parcerias. O presidente argentino Maurício Macri esteve ontem aqui em Brasília para uma visita oficial ao país. Na primeira visita oficial ao Brasil, o presidente da Argentina, Maurício Macri, passou as tropas em revista e depois subiu a rampa do Palácio do Planalto. Como manda a tradição, Macri foi recebido pelo presidente Michel Temer. Desde maio do ano passado, com a volta das reuniões da Comissão Bilateral de Produção e Comércio, que a parceria entre Brasil e Argentina se intensificou. E a visita do presidente Macri foi uma oportunidade de concretizar compromissos bilaterais e do Mercosul. No Planalto, os dois presidentes se reuniram por cerca de uma hora. Depois, foram assinados acordos, entre eles o de cooperação em defesa civil nas fronteiras e o das agências de exportações e investimentos. Temer e Macri assinaram também o Plano de Ação Brasil e Argentina para dinamizar a economia. E ainda, a carta ao Banco Interamericano para a criação de uma agência binacional. Diante de um mundo de tantas e tamanhas incertezas, a resposta do Brasil e da Argentina como fruto desse encontro é mais e mais cooperação e integração. Nós temos desafios semelhantes à urgência do crescimento econômico e da geração de empregos. Temos também, convenhamos, modos semelhantes de enfrentar esses desafios. Reformas ambiciosas e fortalecimento da competitividade. O presidente argentino demonstrou uma mesma linha de pensamento. Disse que Brasil e Argentina têm que ser sócios, trabalhar em conjunto. Para criar oportunidades de crescimento para os brasileiros e os argentinos. Já no almoço no Palácio do Itamaraty, oferecido pelo governo brasileiro, Macri recebeu a condecoração do Cruzeiro do Sul. É a mais alta condecoração concedida a autoridades estrangeiras. Durante o brinde, Temer reiterou que a integração econômica entre os países é concreta. E que o fortalecimento do Mercosul e a aproximação da Aliança do Pacífico vão trazer muitos benefícios para os países do bloco. Avançamos bastante na tese da universalização das nossas relações diplomáticas, Brasil-Argentina. Propondo até, coincidimos até na proposta, de nos integrarmos, integrar o Mercosul com a Aliança do Pacífico. Com os países, portanto, da América do Sul, México, que é uma aliança importante para todos nós. Eu constato que essa coesão não é restrita aos nossos governos, que nossos empresários, nossos trabalhadores, nossos estudantes, estão engajados nessa obra coletiva que é a prosperidade comum de Argentina e Brasil. E já está disponível para consulta as restituições residuais do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2008 a 2016. O crédito bancário para mais de 115 mil contribuintes será feito no dia 15 de fevereiro. Será pago um total de R$ 250 milhões. Para saber se a declaração foi liberada, basta acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar no Receita Fone, no número 146. E ainda dá tempo para participar do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Apesar do prazo ter encerrado nesta terça-feira, algumas instituições aceitam as inscrições até hoje. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é a repórter Mara Knup. Oi, Mara, bom dia para você. Bom dia para você, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo. Olha, o prazo regular para que os candidatos selecionados no SISU fizessem a matrícula nas instituições de ensino superior terminou ontem. Mas em alguns estabelecimentos a matrícula ainda pode ser feita hoje. Bom, para saber qual instituição de ensino está aceitando a matrícula, o candidato precisa entrar em contato com a instituição. Se ele não tiver sucesso, não tiver sorte, ainda tem uma chance de conseguir uma vaga. É porque o prazo está aberto, o prazo no SISU, para adesão à lista de espera. Ou seja, os candidatos que não foram selecionados na chamada regular vão poder participar da lista até o dia 10 de fevereiro. Esses candidatos vão ser convocados a partir do dia 16 de fevereiro. Então, quem não conseguiu ainda a vaga tem chances, sim, não pode perder as esperanças, tem chances, sim, de conseguir uma vaga no ensino superior. Volto com você, Leandro. Então, ok, Mário, é isso aí. A esperança é a última que morre sempre. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.